A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agente seu horário pelo fone 3672 2278. Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante pela Brigada Militar na noite da quarta-feira, 1º de fevereiro. Segundo informações, policiais localizaram o indivíduo conhecido como Maninho da Wolf na Vila Nova. Junto com o suspeito, foram encontrados R$ 480 em cédulas discriminadas, nove pedras de crack e um tijolo de maconha. O suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia para o registro da ocorrência e, posteriormente, para o sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição do judiciário.